Tudo começou na pandemia. Eu tinha uns 13 anos de idade. E na minha casa sempre foi muito tranquilo sair na porta pra brincar com os meus vizinhos. A minha mãe conhece os vizinhos, a rua é muito tranquila. Os meus vizinhos gostam de fazer churrasquinho pra jogar truco, pra beberem e se divertirem. E um desses churrasquinhos chamaram um vizinho do lado. E aí ele pegou e apareceu e foi e começou a vir querer brincar com a gente. Ai, eu não gostei muito não. E a galera começou a falar que eu não gostava dele porque ele era negro. Mas não tinha nada a ver, gente. Eu nem sou branca, eu sou morena. Meus pais, sabe, são morenos também. Eu tenho amigas negras. Uma das minhas melhores amigas são negras. Eu não sou uma racista, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Eu não gostava do comportamento dele. Até porque os brinquedos eram meus. Então eu podia falar se brincava ou não e eu não gostava dele na brincadeira. E depois desse dia, ele começou a querer vir várias vezes brincar com a gente. Uma vez ele chamou a gente pra lanchar numa lanchanete na esquina da nossa casa. E nós fomos. Achei tudo bem estranho, ele deixou a gente pedir tudo e pagou tudo. Foi bem tranquilo, claro que a gente comunicou aos nossos pais. A gente avisou, todos os nossos pais autorizaram, porque a gente estava em muito. E a gente comeu, ele comprou sorvete e voltou. Quando a gente sentou, ele pegou e veio me oferecer sorvete. Quer? E eu olhei e falei, não. Até porque eu nem gostava daquele sabor de sorvete. Então eu falei, não, obrigado, eu não gosto desse sabor. Ele tirou 10 reais do bolso e falou assim, vai lá comprar o sorvete do sabor que você quer. E eu não, claro que não, não quero. Eu não queria nem aceitar o dinheiro dele e nem ir lá comprar um sorvete. Eu nem gostava dele, queria que ele nem falasse comigo. Enfim, nesse mesmo dia, ele resolveu dar o telefone do WhatsApp dele pra gente. E aí minha amiga anotou no celular dela como tiozão do truco. E eu anotei o nome dele como o nome mesmo. E depois eu fui embora pra casa, mas eu nem falei com ele, claro. No outro dia, eu fui lá visitar a minha amiga, né, minha vizinha. E quando eu cheguei lá na casa dela, ela tava apavorada, com cara assim, ó, pasma. Eu fui perguntar o que aconteceu, ela me disse que mandou um oi pra ele, pra ele poder salvar o número de WhatsApp dela. E ele pegou e começou a perguntar pra ela como que ela dormia, se ela dormia de pijama, né, se ela podia mandar foto nua pra ele. E começou a ligar pra ela, chamada de vídeo. E ela ficou desesperada, mandando ele parar, que ele era louco. E ele começou a falar que ela ia se arrepender de ter feito isso. Que ela era muito mal educada. Enfim, olha as coisas. E eu, nossa, eu falei pra ela, tá vendo? É por isso que eu não gostava dele. Não é por conta do jeito, da aparência dele. Ele não me engana, ele nunca me enganou. Eu não vou com o meu espírito, não bate com o dele. Enfim, depois desse dia, acabou que a gente não se cruzou mais. Só um dia que a gente tava cheio de gente, ele chegou e deu uma paçoca bem grandona. Queria dar uma prama pra ela. Mas eu não gostava daquela paçoca especificamente, então também não quis a paçoca. Então ela comeu a paçoca sozinha. E depois eu fiquei falando pra ela, pra ela parar de aceitar as coisas dele, que ele faz. Ela fala que aceita porque tinha medo dele também fazer alguma coisa. E aquela situação já tava me incomodando bastante. Então eu fui lá e contei pra mãe dela. E a mãe dela passou a ficar mais atenta com a gente. Até porque não tinha muito o que fazer, só ficou o dobro de atenção. E aí, uma outra vez, acabou que a gente tava sentada assim. Ela viu ele e quando ele veio, ela começou a chorar, abaixou a cabeça e começou a chorar. Porque ela tava com medo dele. E ele veio perguntar se tava tudo bem. E nessa hora eu fui bem grossa com ele. Falei, você não sai daqui, você não vê que você incomoda? Que cara chato. E ele, ai, nossa, perdão. Desculpa, desculpa. E saiu do lugar, sabe? E eu comecei a ser mais grossa com ele a partir daí. Falei, olha, eu não vou deixar mais ele falar do jeito que ele quer e nem participar do que ele quer. Eu vou ser mais grossa mesmo. Sempre tive uma fama de ser um pouco ignorantezinha, sabe? Por ser assim, dar as respostas do meu jeito e de as coisas eram minhas, então eu autorizava a mexer ou não. Enfim, acabou que ele era ex-policial, né? E por conta dele ser ex-policial, ele tinha desenvolvido depressão e mal de Parkinson. Então, por isso que ele estava afastado. Acabou que ele ficou mais doente e chegou a ficar internado. Ele ficou internado, depois ele voltou pra casa e depois de mais ou menos uns dois meses, era um dia, assim, frio, estranho, sabe? Aquele clima, um dia muito... Sei lá o que que era aquele dia. E aí, quando a gente foi pra rua, estavam todos os vizinhos na porta da casa dele. Tínhamos recebido a notícia de que ele tinha se suicidado. Pois é, e só descobriram depois de dois dias, porque o irmão dele ligava pra ele, ele não estava atendendo e foi lá ver como ele estava. Eu fiquei bem triste pela situação, por ele ter tirado a vida dele, por ele ter feito essa escolha. Mas, de certa forma, também não achava certo a forma que ele queria se aproximar, não sei. Sempre tive o meu cuidado e não acreditava em nada dele. Pelo menos eu fiquei mais tranquila. Mas que pena que ele se matou. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu escolhi essa história porque ela mexeu muito comigo pra gente poder debater sobre esse assunto nos comentários. Olha só, ele era o homem mais velho, né? E ele acabou se matando no final da história. E o que eu fico me perguntando é, afinal de contas, ele se sentia carente e a forma dele se aproximar das crianças era mais fácil? Porque ele já tinha condição de pagar um lanche e tal e queria participar? Ou será que realmente ele tinha segundas intenções? Quando ele faz as conversas com a menina, né? Que ele pergunta das fotos, que ele liga, isso é assédio, isso é crime, isso é errado, isso é imperdoável. Mas, quantas vezes será que ele não misturou também, né? A depressão com o assédio e essa necessidade de atenção, essa necessidade de falar com alguém ao ponto de fazer isso até com uma menina ou com uma criança, que foi a primeira que deu o telefone pra ele e que mandou uma mensagem pra ele, né? É desesperador estar nessa situação. Vocês acham que ele já tinha esse problema e quando ele entrou pra polícia e ele desenvolveu mais, piorou a situação? Ou será que foi por conta dele ter saído, se afastado do cargo que isso veio a desenvolver? A gente fica martirizando, né? Perguntando o que será que aconteceu, mas no fim das contas, a vontade é de entender, né? O que passou pela cabecinha desse suicídio. Porque como a gente quer sempre impedir isso, é muito bom a gente tentar entender como isso funciona. Então, se você sabe sobre o assunto, se você entende sobre o assunto, já passou algo pela sua cabeça, me mande sua história, deixe nos comentários pra gente poder estar debatendo, conversando, entendendo mais sobre o assunto, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.